Como índio brasileiro, temos que reconhecer a importância desses diálogos, uma vez que nós somos conhecidos como os grandes mudos da história do nosso país e pela primeira vez temos participado desses grandes cenários de debates de interesse do nosso país, mas também de interesse mundial, como a questão das mudanças climáticas, o aquecimento global e também a questão da sustentabilidade, economia verde e para isso que a gente tem procurado também se gabaritar, se preparar através das relações internacionais, já que nós temos nas Nações Unidas o Fórum Permanente das Questões Indígenas, o Brasil também é signatário da Declaração dos Direitos Indígenas na ONU e a própria Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 169, onde está previsto, por exemplo, o direito que nós temos de sermos consultados de maneira prévia e informada para que a gente possa superar as dificuldades e as mudanças climáticas é um sintoma que está recaindo sobre as nossas aldeias, sobre as nossas comunidades, onde os povos indígenas aqui no Brasil falam mais de 200 línguas, mas os efeitos são os mesmos, já que a gente habita todos os ecossistemas do Brasil, seja no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, Semiárido, região dos Pampas e até mesmo da Mata Atlântica. Então, o nosso compromisso de participar aqui desse diálogo é exatamente apontar a necessidade de ampliar esses diálogos, de podermos contribuir com a nossa forma de ser, com os nossos conhecimentos tradicionais, dentro do mecanismo altamente tecnológico do novo milênio, dentro desses mecanismos academicistas, economicistas e desenvolvimentistas também, que tem gerado, geralmente, a discriminação e a pobreza. Então, se nós queremos construir um futuro melhor para os povos indígenas, nós também pensamos e temos preocupação com as questões também da sociedade urbana, da sociedade envolvente, desde a questão agrícola, a questão do desmatamento, a questão das próprias mudanças climáticas em algumas regiões com muita chuva, outra totalmente seco e nós, no Brasil, podemos ser o protagonista desses debates, dessas questões, como exemplo para o mundo do que significa sustentabilidade e compromisso com as futuras gerações.